Olá, esta é uma semana de renovação espiritual. Esta é uma semana para pedir, vem Espírito Santo, incendeia a minha vida. Esta é a semana onde nós estamos falando dos cinco motivos pelos quais você precisa ser cheio, cheia do Espírito Santo. Lembre-se sempre, o Espírito Santo não é moda, o Espírito Santo é condição para quem deseja uma fé viva. E quem nos renova com a força do Espírito Santo é Jesus misericordioso. Levante a sua mão, olhe para Jesus misericordioso e reze comigo. Amigo, Jesus, eu confio em vós. Eu sou o Padre Alberto Gambarini, paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia, que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecirica da Serra, São Paulo. E eu quero mais uma vez renovar o convite para que você me acompanhe através do Instagram, Padre Alberto Gambarini. O Papa São Paulo VI dizia, A primeira oração do dia deve ser, Vem Espírito Santo. Peçamos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Estamos falando dos cinco motivos pelos quais nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E é claro que hoje eu quero falar daquilo que o Espírito Santo deseja continuamente realizar. Ele é aquele que nos recorda a obra de Jesus. Ele é aquele que nos atrai para nós estarmos na presença de Deus. Ele é aquele que torna real aquilo que nós rezamos. Jamais teremos o gosto pela oração. Jamais a palavra de Deus será viva, real para nós. Jamais a missa será a fonte de todas as graças. E nós não seremos capazes de testemunhar aquilo que Deus tem feito em nossa vida se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Aqui na carta de Judas, versículo 20, nós lemos Mas vós, caríssimos, edificai-vos mutuamente sobre o fundamento da vossa santíssima fé Orai no Espírito Santo. Veja o que Judas disse Orai no Espírito Santo. Isto significa o Espírito Santo é também o nosso mestre da oração. O Espírito Santo, ele vai fazer com que a gente entenda Todos os dias eu vou encontrar um tempo para estar com Deus. Todos os dias eu vou abrir a Sagrada Escritura e vou me encontrar com Deus que fala comigo. Eu vou participar da Santa Missa não mais como uma obrigação Mas como um encontro vivo com Jesus Cristo E vou me tornar, por causa do Espírito Santo, pedra viva da igreja E não vou ter vergonha mais de falar daquilo que Ele, Jesus, está fazendo em minha vida Por ação do Espírito Santo O Espírito Santo, Ele faz com que a gente sinta realmente este gosto E cada vez mais a gente se apaixonar por Deus Independente se em nossa volta existem pessoas que dão contra-testemunho Eu costumo sempre dizer, a minha fé não está em pessoas A minha fé está em Jesus Cristo E se a minha fé está em Jesus Cristo Então Ele me dará o Espírito Santo Para que eu possa, apesar muitas vezes dos outros não fazerem Eu possa dar o testemunho de que Jesus é a melhor decisão que nós podemos tomar em nossa vida E quem faz isso é o Espírito Santo Então, meu querido e minha querida, todos os dias ao levantar, diga Vem Espírito Santo, vem agir neste dia em minha vida E você vai ver, você não conseguirá começar nada sem antes ter tido um encontro com Deus através da oração E na oração você vai descobrir que quem vai estar orando com você É o próprio Espírito Santo que vai vir em socorro da sua fraqueza Ele vai inspirar você Ele vai dar talvez até uma linguagem nova Ele vai trazer paz para o teu coração Coragem Quando você descobre este poder Então você entende Sem o Espírito Santo nós não somos nada Pai querido e Pai amado Eu quero pedir realmente que o fogo do Espírito Santo Renove a vida de todos estes teus filhos e filhas Que eles possam experimentar milagres em suas vidas Amém Atenção, atenção, mensagem urgente Primeiro, eu fico sempre muito comovido Quando eu escuto uma pessoa dizendo Há 20 anos eu colaboro com o programa Encontro com Cristo É graças a estas pessoas que nós estamos no ar Muito obrigado a você que nos ajuda a manter o programa Encontro com Cristo E eu quero apelar a você que ainda não colabora Eu sei que você pode e Deus dará as condições Para você nos ajudar com o quanto você pode Para que nós continuemos levando o programa Encontro com Cristo Você pode colaborar recebendo a minha carta mensal Ou com débito automático Ou ainda com cartão de crédito Como? Entre no nosso site encontrocomcristo.com.br do lado direito E escolha a sua opção Ou ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 Operadora 11 4667 4353 E também você pode colaborar neste banco Banco do Brasil Banco do Brasil, agência 2168, dígito 7 Conta corrente 5000, dígito 8 Banco do Brasil, agência 2168, dígito 7 Conta corrente 5000, dígito 8 Muito obrigado a você que é amigo do programa Encontro com Cristo A bênção da água Compadre Alberto Gambarini Quantas pessoas que nos acompanham e estão em um leito de enfermidade Em casa ou no hospital Quantas pessoas que estão cuidando dos doentes E precisam também da bênção de Deus Por isso, se você está doente, não se sinta sozinho Neste momento, Deus está te visitando para te abençoar É com esta confiança que nós vamos entrar na capela de Nossa Senhora dos Prazeres Em Itapecerica da Serra Para rezar as três Avemarias Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ó Deus, neste momento Eu estendo as minhas mãos Sobre todos aqueles que estão enfermos Em casa ou no hospital Estendo as minhas mãos Sobre aqueles que cuidam também dos enfermos E eu peço Derrama a saúde do Espírito Para que tenham fé viva Derrama a saúde para as emoções Trazendo confiança Derrama a bênção para a saúde do corpo Porque tu és a fonte da saúde E abençoe e santifica esta água Para que todos aqueles que dela beberem Possam receber o medicamento espiritual Para a sua enfermidade Amém Beba um pouco desta água Que o Deus Todo-Poderoso Com a intercessão de Nossa Senhora dos Prazeres Dê a você a bênção da saúde Pai, Filho e Espírito Santo Amém Deus te abençoe Os anjos te protejam E salve Maria Que esse é o lugar Encontro com Cristo Amém Deus te abençoe